A nossa cegueira é o nosso orgulho, nossa autossuficiência, nossa vida de pecado, nossa vida mesquinha sem espírito de Deus. Às vezes achando que podemos tudo e que somos muita coisa, damos um conceito muito alto a nós mesmos. Na verdade somos importantes e somos de Deus. Sua imagem e semelhança, seus filhos, mas também somos falhos, imitados, manchados pelo pecado e por isso mesmo desobedientes. Muitas vezes não abraçamos o querer de Deus, seu projeto de salvação. Apenas seguimos nossos interesses, nosso projeto e nossas ilusões. Deus fica como se fosse algo ou alguém que necessitamos em alguns momentos. Isso é terrível. É totalmente desumano. Os danos para quem abandona a renúncia de si mesmo para viver segundo Deus são enormes, porque deixa simplesmente o dia. Despreza a luz e se envolve com as trevas, com a realidade desumana do pecado, dos vícios, do modo geral, entre outras coisas. Convite para hoje a abandonar-se no Espírito Santo, para que por meio de Jesus Cristo sua vida possa ser um lugar de encontro com o Pai e com os irmãos. Procedendo dessa forma, em vez de guiar cego, vós serei instrumento de luz para quem necessita enxergar a verdade. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Obrigado.